Entre o tudo e o nada, eu quero o suficiente Uma decisão errada, tudo muda completamente A geração mudou, mas os problemas é o de sempre O amor foi mais forte que a fofoca Foi me chamar lá em casa, bateu na porta com a pistola Atendeu com educação, fingiu que tá tudo bem Maldade no coração, aquela pessoa tem As pessoas são estranhas, o crime é esquisito Não foi com a cara do sujeito, então arruma um motivo A senhora, respeitada, viu mal, rolou na bala Ele saiu fora dali, então morreu em outra quebrada Aquilo que falamos, aquilo que pensamos Cicatrizes do passado no meu corpo está sobrando No culto pentecostal, a irmã tá revelando Vem para os caminhos de Deus, a sua morte estão armando Se esforce, seja honesto, mas não tente provar isso Faço bem para o irmão, ninguém precisa saber disso Caridade é anônima, tenha compromisso Se só a trombeta é promoção, oportunismo É trio, tudo e o nada É trio, tudo e o nada As pessoas querem aquilo que não merecem Então esquece, se foi ele quem plantou É ele quem vai colher Sentimento de inveja vai matar você Monstro criando monstro, promessa abandono Os reis estão caindo e os príncipes estão chegando Às cinco da manhã, roubando gente no ponto Esse é o tempo que vivemos, nada de atitude Nenhum discernimento, porque a maioria das pessoas Preferem confessar o pecado dos outros Hoje em dia na quebrada não é difícil ver Arrastou para o debate só pra ver o coro comer Se for pra analisar detalhadamente Todo mundo é culpado e não tem inocente Até paga de postura, ser humano comportado Cada um tem seus segredos, um dia será revelado Aquele lá do fundo do seu coração Terra desconhecida, de onde vem suas intenções Entre o tudo e o nada Entre o tudo e o nada Uma guerra na minha cabeça está acontecendo agora A natureza quer ficar e a consciência ir embora Falo de sexo, droga, violência, carros e etiqueta Aquele parceiro do puteiro se converteu e entrou na igreja Salvação, eu também procuro a minha Não encontrei lá no baile, muito menos na esquina Sem roubar, sem atrasar, eu encontrei o que eu esperava Uma filha adorável e uma mulher apaixonada Independente da história, dos livros ou da facul Vivimos em tempo real e a decisão é pra agora Mas a pressa passa e a consequência sempre fica Quem matou com a faca, pela faca perdeu sua vida Na quebrada ninguém se importa como foi sua criação Se teve educação ou base familiar Se deve, tem que pagar porque esta conta vai chegar Olho por olho, todos terminam cegos Transferir a culpa não resolve Porque a cobrança chega no endereço certo Entre o tudo e o nada Entre o tudo e o nada Ontem tomava, acabou de comando A bocada pula, pula